Teus Trajetos Com Tuas marcas, eu quero me marcar Sofrer a dor pra perdoar Eu quero obedecer Tua voz, sacrificar-me por amar Eu quero te imitar, Jesus, vidas restaurar Eu quero ir além do véu, romper o impossível Me ajude a caminhar Teus Trajetos Eu quero percorrer Teu caminho, Jesus, é o meu lugar Com Tuas marcas, eu quero me marcar Sofrer a dor pra perdoar Eu quero obedecer Tua voz, sacrificar-me por amar Eu quero te imitar, Jesus, vidas restaurar Eu quero ir além do véu, romper o impossível Me ajude a caminhar Quem escolhe o Teu caminho Flores não vai encontrar Vem coroas de espinhos Vem motivos pra voltar Mas quem escolhe o Teu caminho Além de tudo encontrará A maior das recompensas Que alguém pode ganhar Vida eterna Eu quero obedecer Tua voz, sacrificar-me por amar Eu quero te imitar, Jesus, vidas restaurar Eu quero ir além do véu, romper o impossível Romper o impossível Me ajude a caminhar Quem escolhe o Teu caminho Flores não vai encontrar Vem coroas de espinhos Vem motivos pra voltar Mas quem escolhe o Teu caminho Além de tudo encontrará Além de tudo encontrará